Olá, eu me chamo Keila Leão e sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada. E esse canal tem o objetivo de te ajudar a ser mais inteligente emocionalmente e a descomplicar a vida e ser feliz. Hoje eu gostaria de responder um e-mail que faz a seguinte pergunta. Professora Keila, o que eu faço para devolver o ódio que eu tenho por uma pessoa? Como eu faço para irritar uma pessoa? Eu tenho um ódio dessa pessoa, tenho tanta raiva dessa pessoa. Ela vive falando mal de mim, me irritando no trabalho, fazendo inferno com meu nome. Bom gente, isso aqui serve. O que eu vou responder para vocês serve para todas as situações. Seja no seu trabalho, na família, na rua, não importa, em qualquer relacionamento. Você está convivendo com alguém irritante, com uma pessoa chata, com uma pessoa que te inferniza e que lhe faz mal. Então, o que você vai fazer? Na dúvida, você escolhe o silêncio, tá? Toda vez que essa pessoa falar mal de você, perturbar você, te fizer mal, Você escolha o silêncio, porque ele incomoda, ele irrita, ele chateia, não gasta a sua energia e ainda por cima, preserva a sua imagem. É uma beleza. Você devolve para a gente ignorante silêncio. Você devolve para a ignorância ausência, porque a gente ignorância não merece audiência. E a pessoa fica irritada, porque ela faz aquilo para te provocar. A pessoa que está falando mal de você, que está lanchendo o saco, que está criando conflito para a sua vida, Ela quer te irritar. Ela quer sentir que ela te incomoda, que ela te perturba. Gente, é terrível. Para uma pessoa que se sente especial, que se acha única, que se acha a sua maior inimiga, Receber indiferença, silêncio, frieza. Tinha uma mulher que vivia falando mal da minha mãe. Ela passava perto de mim e eu fingia que estava vendo nada. Ela passava na minha frente fazendo caras e bocas e eu simplesmente não estava vendo nada. Eu tirava a minha mente de conexão, pensava em outra coisa e tratava essa pessoa como um ser invisível. Como a roupa invisível do rei. Bom, depois eu contarei essa história da roupa invisível do rei para vocês. Mas, na verdade, a indiferença irrita o silêncio da sabedoria. E as pessoas vão te ver como uma pessoa madura e extremamente superior. Super simples. Estão vendo? Então é fácil ser feliz. Tchau.